Está em fase de amamentação a mais nova moradora da área de proteção ambiental Costa dos Corais, localizada em Porto de Pedras, no estado de Alagoas. Trata-se de um filhote de peixe boifêmea que nasceu na última terça-feira no recinto de aclimatação do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo o Instituto, esse foi um nascimento inédito para o mundo, pois foi a primeira gravidez da espécie em cativeiro. A recém-nascida, ainda sem nome, mede 95 centímetros e pesa cerca de 12 quilos. A chegada dela representa uma oportunidade para novos estudos pelo projeto Peixe Boi sobre a reprodução da espécie, que está ameaçada de extinção. Para evitar complicações, a mamãe Pathy e a bebê Peixe Boi estão sendo monitoradas 24 horas em um recinto afastado de outros animais. O papai Raimundo foi solto em novembro do ano passado, no rio Tatuamunha. E você pode escolher como vai se chamar a recém-nascida. Estão em votação nomes de três personalidades alagoanas. Zesa do Coco, Mestre Irineia e Dona Flori. Para participar, basta seguir o Instagram, arroba ICMBio, underline Costa dos Corais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. E aí E aí E aí E aí